Fala galerinha aqui, crazy, um vídeo de hoje e mais um vídeo de letra 5, tá? E segundo, pessoal, estamos aqui no meio do deserto, ó Qual é o que vocês perguntam? Eu acho que fica legal Olha só, parece que eu morro Como esse? Nem pensei que parece Ótimo Até Até não posso expor seu sangue, ó Então Então A gente tá vendo aqui Hoje eu vou fazer uma corrida com ele Tipo Não sei se é uma corrida, mas é tipo Já sei a combate com ele Então vamos lá Ver como que é, né? Vamos citar nele aqui Vamos ver como é pilotar e como é a corrida Contra ele, ó Tá Vamos lá Peraí Vamos lá Não sei nem como que Eu erguei Caramba, mó difícil Nossa, não sei nem se eu consegui Nossa, foi aí que eu venho conseguir Nossa, foi aí que eu venho conseguir Já foi muito difícil de pilotar E noite lá Nossa senhora Nossa, difícil hein Você vai ter deim E nove Não sei que eu quero ter deim Nossa senhora Não sei que eu tô Nossa, com o que eu estou a ver, isso é o que eu estou a ver. Nossa, ué Tem que pedir os controles Tem que pensar porque é o anel Opa, opa Opa, opa Opa, opa Opa, opa Opa, opa Opa, opa Tem que dar um jeito de botar isso aqui Porque tá sendo errado, tem que fazer tudo seco, tá bom? Como que é aí? Opa, opa As controles é bem assim Ah, tá Vamos no... Opa 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 Agora sim Agora sim Agora sim Agora sim Agora sim peguei jeito Uau Agora sim 12 mil anos Consegui Nunca sabe o que é RB Opa Consegui Pelo menos Opa 6 6 12 12 13 12 13 13 Ó 14 14 14 15 Calma aí galerinha, eu vou estar direito, vida, 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 não, quase, 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 tô conseguindo pelo menos, conseguindo, caralho, que nojo. Tô tentando, tô tentando, não sei se tô conseguindo, tô tentando, vai mesmo conseguir andar, né, nossa senhora, é meio um pouco difícil esse negócio. No tábile, não sei se tô tentando, não sei se están dando, é meio... Não sei se não tô tentando, nem que fosse... segundo terceiro quase, quase, quase Caralho, dois quase... Segundo... Não... Quase... Deixo talvez por aqui, tá? Porque eu quase consegui, mas talvez... Não sei, quase dois, não sei... Então, falou!